Agora preste atenção nessa história. Um homem de 39 anos foi alvo de um ataque de uma pessoa usando um arco e flecha. Um dos objetos ficou cravado nas costas da vítima. A polícia esclareceu que os dois são vizinhos e havia um desentendimento entre eles. O caso foi registrado no bairro Monte Cristo, em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce. O repórter Miguel Brás volta ao vivo com a explicação desse caso. Eu te pergunto, Miguel, tem lógica um negócio desse? Não, Saulo, não tem lógica. E eu te confesso que, para mim, é um caso inusitado. Um caso bastante inusitado. Mas olha só, a vítima contou para a polícia militar que estava na varanda da casa dela quando foi surpreendida pelas flechadas desferidas por um vizinho de 43 anos. Como a gente vê aí nas imagens, uma das flechas ficou cravada nas costas da vítima. Só que algumas testemunhas contaram que, para se defender, este homem, alvo das flechadas, pegou uma arma de fogo e atirou contra o principal suspeito. Portanto, a arma foi apreendida. O homem foi socorrido para um hospital da cidade, mas, devido à gravidade da situação, ele foi transferido para o hospital Márcio Cunha, em Patinga, no Vale do Aço. Portanto, a polícia continua os trabalhos para localizar o homem que desferiu essas flechadas no vizinho de 39 anos. As apurações da polícia militar revelam que os dois tiveram um desentendimento. Portanto, este caso ainda está em investigação. Saulo.